E aí, milhos, tudo jóia? Esse é um vídeo comemorativo, um vídeo até curto, mas muito especial pra mim, que é um vídeo onde eu comemoro os meus 700 inscritos do canal Marcão Jogando, Uau! Esse canal que foi criado no dia 28 do 8 de 2012, portanto já temos uns dois aninhos aí, mais ou menos, né? Então, nessa luta, nessa aventura que é o YouTube, né? E eu quero agradecer a todos vocês que compartilham, assistem, também quero dividir essa comemoração com alguns amigos meus, né? Em especial, três pessoas que eu acho, assim, bem parecidas comigo, né? É o Milão, né? Do canal do Guardião, e o Roger da Coab, e também o meu velho amigo Pablo YouTube. Por que eu quero dividir com esses caras em especial, né? Que parece que são caras como eu, tem sua vida de casado, tem seu serviço, tem seus outros pepinos da vida, né? Mas que conseguem arranjar tempo pra produzir um material bom e, é claro, um material de qualidade. Que, no caso, vou deixar até a descrição pra quem não conhece essas feras do YouTube, né? Que, pra mim, são caras, assim, excepcionais. Eles dão o sangue pra trazer um bom material e eu assino embaixo. Então, é isso. É um vídeo curto, é só pra dizer o meu muito obrigado pra prestigiar vocês, né? E dizer que, se não dá pra, por exemplo, dar um feedback pra muitos amigos que compartilham o vídeo, que dão um like, que dão um favorito, né? Mas, quero agradecer mesmo assim se eu fico em falta com vocês, deixam alguma coisa assim no ar, né? Mas, é que, eu acho que é o dia-a-dia, né? Então, eu volto lá atrás e falo dos meus três amigos, né? Roger da Coab, Milão e Pablo YouTube, que estão sempre nessa luta e sabem como essas coisas são. Muito obrigado que a gente chegue a mais mil, dois mil, três mil, sei lá quantos, né? Mas, a gente vai continuar na luta e ver se ainda a gente prospera mais e trazer cada vez mais produtos de qualidade. Falou então, meninos, fui e muito obrigado!